Eu não quis deixar você sozinha hoje. Ele tá casando com aquela mulher, Germana. Dá pra acreditar? Parece que eu tô no meio de um pesadelo. Só que eu sei que eu não vou acordar nunca. Ô, preto, o Paco tá vivo. O Paco, seu grande amor, está vivo. O pai do Raí, o Paco, está vivo. O que adianta? Ele tá vivo, Germana. Se ele me enganou esse tempo todo e agora ele abandonou. Não, preta, ele não abandonou você, preta. Ele tava tentando reparar os erros do Paco. E se aproximou de você como um apolo. Ele olhava pra você e os olhos brilhavam. É você que ele ama. Me ama, mas tá casando com aquela maldita. Que raio de amor é esse? Preto, ele está inteiramente tomado por um sentimento de vingança. O Afonso morreu praticamente nos braços dele. Isso foi muito duro. Dá tempo ao tempo, isso vai passar. Vocês vão ficar juntos. Vocês vão ser felizes, tenho certeza. Aqui não cabe dizer, enfim, sóis, porque a gente ficou sóis a noite toda. A festa de casamento já era lua de mel. Ai, meu amor, é hoje que a gente vai fazer nosso filho, né? Nosso herdeiro, nosso futuro rei. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá que agora você, agora você é meu. Você vai ser meu pra sempre. Pra sempre. Não me conformo de ele ter mentido pra mim, Germana. O pobre do meu filho cresceu achando que o pai dele estava morto. É difícil uma criança saber que é órfã e o Paco estava vivo. Vivo o tempo inteiro. Meu pai não morreu não, é?